Música Mercer de Deus vivemos Não somos nada aqui Se alguma coisa temos É Deus que assim o quis Bençãos que recebemos É por misericórdia Deus compassivo e generoso É Jeová Misericórdia de Deus É a causa de não sermos destruídos Móveis são cada manhã Em Cristo somos redimidos Misericórdia de Deus É a causa de não sermos destruídos Móveis são cada manhã Em Cristo somos redimidos O nosso Deus não muda Para sempre o mesmo é Rejeita os nossos méritos Aceita a nossa fé Cheguemos-nos a Ele Com humildade e amor Bençãos que recebemos Bençãos que recebemos Bençãos que recebemos Novas são cada manhã, em Cristo somos redimidos Misericórdia de Deus é a causa de não sermos destruídos Novas são cada manhã, em Cristo somos redimidos